Vem cá, o motorista ficou ferido em um acidente da manhã de hoje na BR-153 entre Canápolis e Centralina. Quem vai trazer pra gente as informações é a Débora Pérez. Ô Débora, tô vendo aqui a cena do acidente assustadora. Como é que aconteceu isso aí? Imagem que impressiona, né, Júnior? Esse acidente foi registrado na BR-153 na manhã de hoje, bem no trevo de Canápolis e Centralina. E de acordo com as informações iniciais que a nossa equipe recebeu do corpo de bombeiros de Ituiutaba, o motorista da carreta perdeu o controle e acabou batendo em uma mureta e logo em seguida derrubou parte da passarela. A gente consegue observar como essa estrutura ficou vendo essas imagens que foram divulgadas pela própria corporação depois que o acidente aconteceu. A pancada foi muito forte e acabou, então, destruindo parte dessa estrutura. Segundo os bombeiros, o motorista ainda ficou preso às ferragens e, segundo a última atualização que a nossa produção fez, não foi possível ainda retirar esse motorista de dentro da cabine desse veículo. O acesso estava muito difícil, estava dificultando muito o acesso e eles ainda estão no local fazendo todo aquele processo de desencarceiramento. Então, possivelmente, também essa pista, pelo menos parte dela, está interditada para que eles consigam trabalhar nesse local. Repito para vocês, mais uma vez, o local onde tudo isso aconteceu foi na BR-153, bem ali no Trevo, da cidade de Canápolis e Centralina. A gente continua em contato, então, com essa equipe que está realizando esse atendimento. Qualquer outra informação, a gente volta atualizando ao longo da nossa programação, viu, Júnior? Tchau. Tchau.